Não deixe o problema de dar o seu fim Não abandone Deus Se tudo perdeu Nada está perdido Se a fé não morreu Se a pesca deu errado Tudo bem, meu filho Se a porta está fechada Nada é em vão Adore a Deus no sim E também no não O deserto é pra te aproximar de Deus Deserto representa uma escola Não importa a duração de uma prova Mas a intensidade que você adora E se você perdeu tudo Mas não perdeu a fé em Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Deus investe em sonhos que parece estar falido Se a pesca deu errado Tudo bem, meu filho Se a porta está fechada Nada é em vão Adore a Deus no sim E também no não O deserto é pra te aproximar de Deus Deserto representa uma escola Não importa a duração de uma prova Mas a intensidade que você adora E se você perdeu tudo Mas não perdeu a fé em Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido E se você perdeu tudo Mas não abandonou o seu Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Não deixe o medo te paralisar o teu fim Com menos mais você mudar sua visão Eu sei que pelas suas forças você para Mas não entregue os pontos, não Existe um Deus no céu independente da situação E se você perdeu tudo Nós não perdeu a fé em Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Se você perdeu tudo Mas não abandonou o seu Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Deus investe sonhos que parecem estar Falece Amém 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 Amém